Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e oito de junho de dois mil e dezoito. Neste mesmo dia, em mil novecentos e quarenta e cinco, há setenta e três anos, nascia o cantor e compositor brasileiro Raul Seixas. E neste mesmo dia, há doze anos, Montenegro era aceito pela ONU como país independente. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Campanha de vacinação contra a gripe atinge sessenta e cinco por cento do público-alvo no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio sanciona uma lei que prevê multa de cinco mil reais para quem depredar estações e ônibus do BRT. Abono salarial de dois mil e dezessete começa a ser pago no dia vinte e sete de julho. Juros do cheque especial e do cartão de crédito registram queda em maio. Segundo o projeto de lei de imigração, é reprovado na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E uma pesquisa revela o crescimento da população brasileira em Portugal. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O governo estadual vai pagar na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, o regime adicional de serviço. Hora extra dos profissionais da segurança. Do mês de maio. O depósito no valor total líquido de um milhão, oitocentos e oitenta e três mil reais, vai contemplar onze mil novecentos e quatro integrantes da corporação. De acordo com o Estado, o repasse para o banco responsável pelo pagamento vai ser efetuado nesta quinta-feira. Após os trâmites bancários, o dinheiro estará na conta dos militares na segunda-feira. Os depósitos vão ocorrer ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. E os recursos do pagamento são do Tesouro Estadual. Duas estações de trens da Supervia receberão hoje ações relacionadas à prevenção de saúde e meio ambiente. Na Estação Deodoro, na zona oeste do Rio, vai acontecer a vacinação contra a gripe, de uma às cinco da tarde, em parceria com a Secretaria de Saúde das Cidades do Rio. Já na Estação Mesquita, Ramal Japeri, das quatro da tarde às sete e meia da noite, vai ser realizada a ação Mesquita Te Quero Verde, com distribuição de mudas de plantas, incentivo à arborização do município. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Mesquita também vai cadastrar moradores que desejarem ter uma árvore na frente de suas casas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que terminou na última sexta-feira, dia 22, atingiu apenas 65% do público-alvo no estado do Rio de Janeiro. O público com menor cobertura foram as crianças entre seis meses e quatro anos de idade. Segundo informações do governo fluminense, apenas 42% delas foram imunizadas durante a campanha. Outro público com cobertura da vacina abaixo da média foram as gestantes, com 54%. Como o resultado ficou abaixo do esperado, a vacina vai continuar a ser oferecida para o público-alvo indicado enquanto houver doses disponíveis. Além do público-alvo, crianças de cinco a nove anos e adultos de 50 a 59 anos também podem recorrer pela vacinação. E o prefeito Marcelo Crivella sancionou um projeto de lei municipal do vereador Felipe Michel, que prevê o pagamento de multa de R$ 5 mil para quem depredar estações ou veículos do BRT. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município do Rio na edição desta quarta-feira. Além do pagamento da multa, a lei obriga o usuário que depredou o sistema a pagar o conserto do que foi danificado. Nos casos de reincidência do ato de vandalismo, o valor é de R$ 7.500. As multas que não forem pagas prevêem a inscrição do nome do infrator nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa do município. Quem for penalizado poderá recorrer até a data limite para o pagamento. Olá Jade Marinho. Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Neste sábado, o Arraiá das Artes vai ocupar a Cidade das Artes na Barra das 1 da tarde às 9 da noite. O evento pretende realçar as tradições típicas dos festejos juninos das brincadeiras, músicas e gastronomia. O público vai poder se divertir com pescaria, boca do palhaço, bola na lata e touro mecânico, além de pula-pula, tobogã inflável e camelástica. Para ninguém ficar parado, o Arrastapé fica a cargo dos grupos Forró do Araújo e Trio Caxangá, formado por integrantes do Núcleo de Cultura Popular Céu na Terra, com DJs nos intervalos. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca. O Museu Imperial, em Petrópolis, recebe o espetáculo Luz e Som. A montagem oferece a oportunidade de reviver alguns dos mais importantes momentos do Segundo Reinado no Brasil. Trata-se de uma superprodução que utiliza efeitos especiais de iluminação e sonoralização para reviver a história de Dom Pedro II. A iniciativa é fruto da parceria entre o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Museu Imperial, e a Fundação Roberto Marinho. Em 45 minutos, o museu é iluminado pelos efeitos especiais que permitem oferecer uma das mais inesquecíveis e emocionantes aulas de história brasileira. A montagem tem sessão única de quinta-feira a sábado, às 8 horas da noite, e o ingresso tem custo de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,50. O Sesc Nova Iguaçu oferece gratuitamente a oficina Sesc Mais Criativo. O curso é de caráter prático e articula diferentes recursos metodológicos visando ao desenvolvimento de competências e habilidades na técnica artesanal trabalhada. Com classificação livre, a oficina acontece no Salão Nobre do Sesc. Até amanhã, de 1 da tarde às 5 da tarde. O Sesc Nova Iguaçu fica na rua Dom Adriano Hipólito, nº 10, em Moquetá. Até 4 de agosto, no Centro Municipal de Arte Hélio Oticica, com entrada franca, pode ser vista a exposição individual poemática do pintor e curador espanhol Adolfo Monterro Navas. Radicada no Brasil, Navas é reconhecido também como crítico de arte, curador independente e poeta. A amostra fica aberta de meio-dia até às 6 da tarde, de segunda a sábado, na rua Luís de Camões, nº 68, no Centro. Para outras informações, entrar em contato pelos telefones 2234-2134 ou no 2242-1012. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O número de empresas ativas no país em 31 de dezembro de 2016 chegou a 5 milhões e 5 mil. Esse número representa uma queda de 1,3% a menos do que no mesmo período do ano anterior. O total de pessoal ocupado nessas empresas caiu 4% nesse mesmo tipo de comparação, ao passar de 53 milhões 540 mil em 2015 para 51 milhões 410 mil em 2016. O pessoal assalariado caiu 4,4% de 46 milhões 560 mil para 44 milhões e 52 mil. O percentual de proprietários e sócios de empresas recuou 1,3% de 6 milhões 980 mil para 6 milhões 890 mil. O economista Flávio Augusto Corrêa Basílio foi nomeado para o cargo de Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A nomeação foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Flávio Basílio substitui o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que vai atuar como consultor da Organização das Nações Unidas. Com mestrado e doutorado em Economia, Basílio já estava na equipe do Ministério Extraordinário da Segurança Pública como secretário executivo adjunto. Antes, ocupou o cargo de secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Flávio Basílio já passou também pelo Banco do Brasil e os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Os pagamentos do abono salarial ano-base 2017 começam em 26 de julho. O calendário foi definido durante a reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador na sede do Ministério do Trabalho. A estimativa é que sejam destinados R$ 18 bilhões a R$ 23,5 milhões de trabalhadores a partir do próximo mês. Quem nasceu de julho a dezembro recebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para saque em 2019. Em qualquer situação, o dinheiro vai ficar à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento. E a taxa de juros do cheque especial caiu em maio, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. A taxa chegou a 311,9% ao ano, com redução de 9,1 pontos percentuais em relação a abril. A taxa do rotativo do cartão de crédito também caiu, ao chegar a 243% ao ano em maio, com recuo de 5,1 pontos percentuais em relação a abril. Essa é a taxa para quem paga pelo menos o valor mínimo da fatura do cartão em dia. Em abril, os bancos anunciaram mudanças no cheque especial, mas as novas regras só valem a partir de julho. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os clientes que utilizarem mais de 15% do limite do cheque durante 30 dias consecutivos vão receber oferta de parcelamento com taxa de juros menor do que a do cheque especial, a ser definida pela instituição financeira. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Os assinantes do serviço PlayStation Plus vão ganhar durante todo o mês de julho alguns jogos gratuitos de PS4. Um dos games mais conhecidos e esperados no mês que vem é a versão remasterizada Rayman 3 HD, jogo eletrônico de plataforma, cujo personagem principal é o mais querido e considerado mascote da Ubisoft. Além dele, outros que estarão de graça são Absolver, RPG e Ação, Zero Time Dilemma de Aventura e muitos outros que os gamers poderão aproveitar. Falando um pouco sobre o setor automobilístico, empresas do setor já desenvolvem chaves digitais que poderão ser baixadas no iPhone e Android. Esse recurso está sendo trabalhado em consórcio entre montadoras e fabricantes de smartphones. A chave digital vai funcionar por meio da tecnologia nomeada Near Field Communication, a NFC, que permite a troca de dados entre dispositivos por aproximação física. A outra novidade é sobre o maior festival de games independente da América Latina, que vai ocorrer pela primeira vez aqui no Estado Carioca. Neste sábado, o Big Festival será sediado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Serão promovidas palestras, workshops e, claro, apresentação de jogos. Entre os games em demonstração é o Save Polar, cujo jogador poderá entrar em contato com a crise ambiental promovida pelo aquecimento global. Save Polar mostra como o derretimento das geleiras afeta a vida na Terra. Outras informações, como inscrições, endereços e outros, o contato pode ser feito pelo Centro Cultural Oi Futuro 31313060. Enquanto alguns pais levam suas crianças ao lazer físico, outros buscam entreter os seus pequenos com o uso das telas de televisão, computadores e smartphones, visto cada vez mais frequente. Os dados feitos pela revista Crescer na edição de julho mostram que 47% do público infantil gastam pelo menos 3 horas por dia com atividade eletrônica e digital. Sobre isso, há 5 anos, era um percentual de 35 pontos. Para desenvolver a pesquisa, o grupo entrevistou 2.044 responsáveis com filhos de 0 a 8 anos, comparada com outro levantamento de 2013, em que foram entrevistados 1.045 pais de crianças da mesma faixa etária. Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, os pequenos que possuem idades até 2 anos não deveriam ser expostos aos aparelhos digitais, e menores de 2 a 5 anos devem respeitar o limite de exposição. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,371, 5%, dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8407 para a compra e R$ 3,8420 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4409 para a compra e R$ 4,4438 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954 e a inflação de maio medida pelo GPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 1,38%. A Bovespa opera em alta, de 0,32%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente americano Donald Trump e seu colega russo Vladimir Putin vão se reunir em um país terceiro, em data ainda a ser anunciada. O anúncio foi feito pelo Kremlin. Informações dão conta de que a cidade de Helsinki, na Finlândia, é forte candidata a sediar a reunião. O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse que os líderes acreditam que a cúpula irá melhorar a relação entre os dois países. Ele afirmou que a suposta interferência da Rússia nas últimas eleições presidenciais americanas estará entre os assuntos discutidos e não descartou a possibilidade de que os líderes abordem a possível volta da Rússia ao grupo do G7. A Rússia não vai reconhecer as novas atribuições da organização para a proibição de armas químicas, que desde quarta-feira está habilitada para apontar os países que utilizam esse tipo de armamento na Síria. De acordo com o vice-ministro de Relações Exteriores, Sergei Rabkov, as perspectivas e o futuro desta convenção são cada vez mais confusos. Na quarta-feira, 82 países da organização votaram a favor de uma proposta do Reino Unido, apoiada por França e Estados Unidos, para reforçar o papel da organização em identificar os responsáveis pelo uso de armas químicas. Outros 24 países votaram contra, incluindo a Síria, acusada de usar armas químicas, e a Rússia, aliada militar de Damasco, desde o ano de 2015. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos reprovou um segundo projeto de lei de reforma da imigração. O projeto fracassou por 121 votos a 301. Segundo a imprensa norte-americana, o texto teve muito menos apoio dos republicanos do que um projeto de lei mais conservador, que fracassou na semana passada. O projeto derrotado proibia a separação de crianças e imigrantes de seus pais na fronteira do país, medida que foi alvo de uma grande polêmica e que levou o Donald Trump a assinar uma ordem executiva na semana passada, determinando que as famílias fossem mantidas juntas. E a população brasileira residente em Portugal voltou a crescer após seis anos. Em 2017, o número de brasileiros no país aumentou 5,1% em relação ao ano anterior, passando de 81.251 para 85.426. Esse número representa 20,3% do total de 421.711 imigrantes em solo português e mantém o Brasil no topo do ranking. O documento também revela que 62,3% das 2.142 recusas de entrada nos aeroportos de Portugal foram para brasileiros, em um total de 1.336 pessoas, 368 a mais que em 2016 e o maior número de barrados desde 2011. Os dados foram divulgados no Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2017 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres Privatização da Eletrobras pode não sair este ano e o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, declarou que há a possibilidade do governo não conseguir privatizar a Eletrobras até o fim deste ano. Em viagem aos Estados Unidos, ele detalhou que o cronograma está cada vez mais apertado para que a venda da estatal saia ainda em 2018. Os prazos estão mais curtos para fazer uma operação este ano. O ministro também ressaltou que a privatização das distribuidoras estaduais deficitárias é pré-condição para a operação de capitalização da Eletrobras. Segundo o Guardia, o processo de venda de seis distribuidoras de energia elétrica vinculadas à estatal, que têm acumulado prejuízos, prejudica o processo de privatização da empresa. Para o Coordenador-Geral de Planejamento Estratégico, Supervisão e Avaliação da Gestão do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Brandão, a privatização da Eletrobras poderá reduzir a tarifa de energia elétrica para o consumidor em médio e longo prazo. No agregado, tanto no curto prazo, em 2019, quanto a médio e longo prazo, quando já entram outros elementos que nem foram quantificados aqui de aumento de eficiência, de redução de perdas, aí, de fato, o desenho aponta para um impacto na média para o consumidor mais baixo. No dia 15 de junho, o governo publicou o edital de leilão das distribuidoras e aguarda a aprovação pelo Congresso de um projeto de lei que trata especificamente dessas empresas. A proximidade do recesso parlamentar, aliada às festas de São João e Copa do Mundo, dificultam a tramitação do projeto na Câmara. Originalmente, os leilões das distribuidoras estão marcados para 26 de julho. Relator da Comissão Especial da Câmara, responsável por analisar a privatização da Eletrobras, o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, defende que, se for privatizada, a estatal irá atuar como uma corporação. A União não vai controlar, não será uma estatal, mas a União terá o controle sobre grandes decisões. Desnacionalizar a empresa não será possível, permitir que um só dono mande na empresa não será possível, permitir que as concessionárias sejam distintas não será possível. Portanto, a União garantirá que esta empresa será, no conceito do jargão do mercado, uma corporação, os americanos chamam de corporation, e não uma empresa de propriedade de nenhum dos empresários do setor de hoje, do Brasil e de fora. Enviado ao Congresso no início do ano, o projeto de lei que permite a privatização da Eletrobras tramita na Câmara dos Deputados. Mas a comissão especial que discute a proposta não se reúne desde maio. A privatização da Eletrobras pode render até R$ 12,2 bilhões ao governo, apenas com o pagamento da concessão de hidrelétricas da estatal pelo futuro controlador. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Lei que regula a rescisão contratual de imóveis pode ser aprovada no Senado. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Está nas mãos dos senadores uma lei que pode trazer mais segurança jurídica ao mercado imobiliário. Trata-se do projeto de lei 1220 de 2015, de autoria do deputado Celso Russo Mano, que regulamenta a rescisão contratual unilateral de imóveis, também conhecida como destrato. Segundo especialistas, a aprovação do projeto é fundamental para a segurança do setor. Depois de ser aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto agora está no Senado, e pode ser votado antes do recesso parlamentar. A proposta é tratada como uma das prioridades de aprovação em integras chamadas pautas microeconômicas. O projeto estabelece que o consumidor tem direito à rescisão contratual, inclusive se já estiver ocupando o imóvel. Neste caso, a construtora pode descontar possíveis prejuízos pelo uso do imóvel. No caso de atrasos que superem seis meses para a entrega das chaves, o consumidor pode desfazer o negócio, já que a lei garante o direito a receber o valor pago integralmente. O presidente do Secov São Paulo, Flávio Amari, exemplificou as consequências que as rescisões sem regulamentação podem trazer. Traz uma consequência bastante negativa para o empreendimento, para aqueles consumidores, para aqueles compradores de imóveis que continuam pagando, na medida em que sai o caixa da empresa para pagar essas rescisões, pode trazer problemas na entrega das obras, pode trazer problemas, até em última análise, na solvência das empresas, e trazendo como consequência a queda do nível de emprego, a queda do nível de investimento e uma dificuldade econômica para o próprio país, que hoje precisa exatamente do contrário. A atividade imobiliária é forte geradora de emprego e a regulamentação, a segurança jurídica para o processo, certamente vai trazer uma retomada no investimento, vai trazer uma retomada na criação de empregos. O deputado Rodrigo Garcia, líder do DEM na Câmara, salienta que o projeto pode ser um salto para o setor, também no quesito emprego. O projeto também estabelece pontos que são muitas vezes contestados pelos consumidores. Por exemplo, se a empresa demorar mais de seis meses para entregar as chaves e o consumidor desistir do contrato, a empreiteira terá que ressarcir 100% o cliente, com multa em até dois meses. Se o consumidor desistir da compra por conta própria, a restituição vai acontecer se os pagamentos forem feitos diretamente ao incorporador. No entanto, será descontado a multa e a comissão da corretagem, que não deve passar de 25% da quantia já paga. Ainda não há prazo definido para o texto ser votado no Senado. Reportagem Rafael Costa. Pesquisa aponta que 90% de saladas prontas para consumo têm coliformes, acima do permitido pela Anvisa. E a repórter Larissa Lago tem mais detalhes. Por ser uma opção rápida e prática, a comida pronta para consumo já está presente na vida de muita gente. Mas é preciso cuidado. As verduras e saladas entregues em deliveries e oferecidas no fast food, por exemplo, contêm alto risco de contaminação, o que pode causar infecções intestinais, pulmonares e até faringite. É o que revelou uma pesquisa feita pelo curso de biomedicina do Centro Universitário Unimetro Campo Aiden. Os testes foram feitos com 12 saladas provenientes de entregas delivery e 8 de fast food. E revelaram que 90% das amostras apresentam coliformes fecais em quantidade 10 vezes maior do que aceita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A nutricionista Roberta Conejo acredita que ter o cuidado de saber a procedência dos alimentos, principalmente os crus, é importante na hora de decidir onde comer. Acho que é importante saber a procedência das saladas, né? No caso, se elas são sanitizadas, porque toda salada tem que ser sanitizada com produto específico para saladas, né? Principalmente os cruzos, alfazes, tomates. Tem que saber se, por exemplo, o restaurante tem uma nutricionista, se tem um manual de boas práticas ou não. São coisas que são importantes. Você não deve comer em qualquer restaurante. Roberta também ressalta que todos esses cuidados são importantes para evitar infecções e doenças no intestino, no estômago e nos pulmões, por exemplo. É bom ficar atento principalmente em idosos e crianças, que são mais vulneráveis. Pode dar quadros de diarreia, desidratação, se tiver alguma bactéria no alimento, que esse alimento não foi sanitizado, né? E é mais perigoso quando você está lidando com crianças e idosas, porque é um público que desidrata muito fácil, né? Então, são alguns cuidados que são importantes. Se você acabou tendo uma intoxicação alimentar depois de comer fora, o recomendado pela especialista é se hidratar com água de coco ou bebidas isotônicas. Caso o quadro se agrave, o mais indicado é procurar um médico. Reportagem Larissa Lago. Agricultores familiares terão 31 bilhões de reais em créditos para a produção de alimentos. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O governo federal anunciou um novo plano safra para o período 2018-2019 e, desta vez, serão ofertados 31 bilhões de reais em crédito para a produção de alimentos com taxas reduzidas. Com a queda da taxa básica de juros na economia selic, o governo optou por também reduzir os juros cobrados dos produtores rurais, o que derrubou as taxas mais altas de 5,5% ao ano para 4,6%. Assim, os agricultores terão a oportunidade de usar os recursos para custeio e investimentos, como, por exemplo, compra de máquinas e sementes. Além disso, será possível financiar motocicletas para deixar a produção mais dinâmica. O secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Jefferson Coreteac, explica como isso pode facilitar a vida dos agricultores. A possibilidade do agricultor familiar poder adquirir as motocicletas irá ajudá-lo no transporte de cargas e distribuição de seus produtos. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o Plano Safra tem medidas voltadas também para a segurança jurídica da terra e regularização fundiária, acesso à terra, seguro para produção, assistência técnica e extensão rural e atividades para o semiárido. Para produzir, não basta apenas o crédito. Por essa razão, o nosso Plano Safra, que agora é plurianual, ele vai até 2020, também possui ações para conferir segurança jurídica ao produtor, com sua titulação e regularização fundiária. Um levantamento feito pelo governo mostra que a agricultura familiar tem um peso importante para a economia brasileira. Com um faturamento anual de 55 bilhões e 200 milhões de dólares, caso o país tivesse só a produção familiar, ainda assim estaria na lista dos maiores produtores de alimentos. Os dados fazem parte de uma comparação entre dados do Banco Mundial e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quando se soma a agricultura familiar com toda a produção, o Brasil passa da oitava para a quinta posição, com um faturamento de 84 bilhões e 600 milhões de dólares por ano. Segundo o governo, o Plano Safra vai atender cerca de 40 milhões de agricultores familiares, que representam 84% dos estabelecimentos rurais e são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos do país. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, seleção brasileira confirma a presença nas oitavas de final da Copa do Mundo. Contem tudo para a gente agora. Isso, e com autoridade, né? Claudio Soares, Joana Barbosa, Mirosmar Salles. Bom dia a todos os ouvintes também. Olá, amigos ouvintes. Bom dia, né? E amigos aqui da mesa, vamos falar dessa vitória do Brasil e do próximo confronto. Podemos dizer que a seleção brasileira encontrou a sua diretriz com um bom resultado, um bom desempenho diante da seleção sérvia. E o que a gente está até comentando aqui é que o Tite e os jogadores da seleção brasileira souberam aproveitar do desespero que a sérvia tinha que fazer o resultado, já que ela estava na terceira posição e mesmo antes do jogo já estava eliminada. Se a gente olhar a tabela. E a gente observou também que a sérvia só tinha uma única jogada, era jogada de bola alçada à área. Inclusive tomou um gol assim, né? Isso que é engraçado. Pois é. E a seleção brasileira jogou bem e fez um gol de cabeça com o Thiago Silva. Outro gol antes já tinha feito primeiro com o Paulinho e depois só controlou. E a gente ficou observando também os destaques individuais dos comandados do Tite. Claro, a começar pelo Neymar, que vai encontrando sua melhor performance, ainda não está 100% confiante. Não se jogou tanto no chão, né? Exato. Eu acho que ele não está 100% confiante ainda. É por tempo isso. É por tempo. Pode ser que na segunda contra o México, lá em Samara, a gente pode encontrar o Neymar bem melhor, porque faltou aquela arrancada, porque o Neymar teve várias oportunidades, que era ele e o zagueiro na ponta esquerda. Jogada perfeita para ele e ele não deu aquela arrancada. Ele preferiu tocar para os companheiros. Engraçado o futebol, né? Ele jogou até para mim ontem melhor do que no jogo contra Costa Rica, que ele fez um gol. Sim, sim. Ele buscou mais jogar com os companheiros. Isso é muito interessante. Se bem que depois que o Brasil fez o segundo gol, o Neymar estava desesperado para marcar o terceiro dele. Tentou diversas maneiras. Chutes de fora da área, do lençó no goleiro. Todas elas falhadas, todas elas em vão. Acabou ficando no 2x0. Mas o Neymar mostrou o que é o jogo. Esperamos que nas oitavas contra o México a gente tenha um desempenho melhor. Correto. E também temos que destacar o Felipe Coutinho, né? De longe, o melhor jogador da seleção nessa fase de grupos da Copa do Mundo. Sim, é um jogador essencial para o que o Tite estava querendo. Ele queria tirar todas as concentrações do Neymar, pois o Felipe Coutinho chegou num momento certo. Resolveu brilhar num momento certo. Já que o Neymar estava vindo de recuperação. Então, todos os holofotes estariam para ele. E o Felipe Coutinho pegou esse protagonismo e resolveu. Fez dois gols. E isso ajudou. Deu uma assistência contra o Paulinho. Deu uma assistência. Jogada de Barcelona, né? Exato. Paulinho passando gol com o passe do Felipe Coutinho. Com certeza. E o Brasil mostrou essa desenvoltura. E que isso se confirma. Mas o que me preocupa, porque a partir de agora, a partir das oitavas... Mata-mata. Não, é um outro campeonato. Independente se for mata-mata, é um outro campeonato. É tchau e benção, né? Tchau e benção, tchau e benção. Os clubes... Por exemplo, a gente vai pegar uma seleção mexicana meio desmotivada, já que tomou uma goleada diante da Suécia. Isso que é preocupante. A gente entrou assim com a Alemanha e ganhou. Pois é. E a seleção mexicana tem que... A gente tem que ter muitos... A gente tem totais condições de ganhar. Tem que respeitar o adversário, que é tradicional, mesmo que não tenha a Copa do Mundo. Já a seleção mexicana cansou de eliminar a seleção brasileira em Copas Américas. Tirou um ouro olímpico lá em Londres. Então a gente tem que ter totais... Total atenção. Principalmente com o setor ofensivo. O México gosta de jogar. Isso é bom para a seleção brasileira. Solta o detalhe. Eles também ganharam uma Copa das Confederações em cima do Brasil. Lá no México. Foi exatamente. Era esse torneio que eu estava tentando lembrar. Era o torneio que eu estava... Eu lembrava que tinha um campeonato que o México ganhou sobre o Brasil. Mas eu não lembrava qual. Era a Copa das Confederações. E o lado do Brasil na Copa, né? O lado esquerdo ali está... Está se formando só com grandes seleções, né? Tem Portugal, Uruguai... Por enquanto, com os jogos de hoje, se o Brasil passar pelo México, pegaria, o que não está confirmado, o vencedor de Inglaterra e Senegal. É, esse momento seria Inglaterra e Senegal. Exatamente. Mas isso pode ser mudado ainda hoje. A gente vai comentando ao longo da semana, né, Mirosmar? Correto. Com essas informações, então, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 59 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Campanha de vacinação contra a gripe atinge 65% do público-alvo no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio sanciona a lei que prevê multa de 5 mil reais para quem depredar estações e ônibus do BRT. A bônus salarial de 2017 começa a ser pago no dia 27 de julho. Juros do cheque especial e cartão de crédito registram queda em maio. Segundo projeto de lei de imigração é reprovado na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E uma pesquisa revela o crescimento da população brasileira em Portugal. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Paulo Henrique Gomes. Rafael Costa. Larissa Lago. Cíntia Moreira. Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.